E o fato de você, mulher, Cris, teve alguma... Foi o mais desafiador pra você? Assim, você tá falando de 2022, não. Você tá falando de um lado do começo, tá? Porque acho que agora a cultura, a nossa sociedade progrediu em muitos pontos. Então, acho que tá mais leve. Mas, pro começo, teve alguma barreira maior? Eu não vejo diferença nenhuma. Eu não posso falar por todas, porque seria responsável da minha parte. Mas eu não senti diferença nenhuma. Pelo contrário. Se eu tive algum embate, vamos dizer assim, alguma dificuldade, foi com o público. No sentido de que... Às vezes tava o casal ali, e eu percebi a mulher, tipo, cutucando o cara, porque o cara tava rindo. Incomodada. Porque o palco... O palco, ele tem uma... Ele é afrodisíaco. Afrodisíaco. O palco é afrodisíaco, entendeu? Tipo, assim, você tá numa festa, tem o carinha ali no canto, cheio de espinha na cara, tá ali com 16 anos, ninguém, nenhuma menininha, então tá olhando pra ele. Dali a pouco, olha, só que ele sobe no palco e tá... Ah, acabou. E vai comer o amor e vai comer o que ele quiser naquela festa, entendeu? Porque tem essa coisa. Tem o lance do palco e o cérebro de zico. E aí tem outro lance que é... Muitas vezes, a mulher, ela olhava pra gente, e eu sentia muito isso, no sentido de... Não importa se eu sou bonita, feia, gorda, magra, alta, baixa, loira, morena, não importa. O que importa é, eu chego em casa e o meu marido não me dá cinco minutos de atenção, ele não pergunta como foi meu dia. Nós estamos aqui parado, ele tá ouvindo essa desgraçada falar, tem 20 minutos e tá rindo com ela. Você entendeu onde mora? Mora aí o problema. Então, a gente vira concorrência sem ser. A minha vontade é falar, minha amiga, não quero ser teu marido, não. Mas, aí, o que que eu... Eu, pelo menos, e aí vou dizer por mim, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar no palco me detonando. A primeira piada era sempre me detonando. Sempre. A primeira piada era comigo. Durante muito tempo. Porque eu queria mostrar pras mulheres que estavam ali que... Vocês não vão rir comigo, vocês vão rir de mim. Eventualmente vão rir comigo, mas... Vem, vem, tamo juntas, entendeu? Não, 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 porque... Então, isso. Agora, no meio da comédia, pelo contrário. Primeiro que quando eu cheguei, como eu disse no meu primeiro vídeo, eu logo fui reconhecida. Os caras ficaram muito felizes. Porque tinha pouca gente fazendo, então cada um que aparecia era o... Yes, mais um, sabe? Mais um doido pulou na piscina, sabe assim? Então, fui muito bem recebida. E tem uma coisa que é assim. Eu acredito muito no trabalho. Muito. Eu não sei se eu posso... Por isso que eu tô falando. Eu posso falar por mim. Eu não posso falar por todas. Mas eu acredito muito no trabalho. Sempre foi o trabalho que me levou a todo lugar. Até porque Tete do Sofá não foi com essa cara minha. Então, tudo o que aconteceu foi porque... Não, mas... Uai. É sério. Eu vou falar assim. Nossa, me acharam uma puta de uma gostosa. Não, né, Brasil? Mas aí... Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu trabalhei. E quando você trabalha, não tem argumento. Não tem pau, não tem buceta. Desculpa, família brasileira. Mas não tem. Se você trabalha, não tem como a pessoa não reconhecer. Não tem como. Pode demorar um ano, pode demorar dez. Não importa. Quando você trabalha, a pessoa não tem argumento. Não tem. Ela pode te odiar. A pessoa pode me odiar. A hora que ela fala assim. Preciso de um roteiro. Chama aquela desgraça da Cris lá que ela escreve. É isso. Porque a pessoa não tem o que ela fazer. Ah, não quer me chamar? Tá bom, chama outro. Chama outro que você adora e que escreve que é uma merda. Tá tudo bem pra mim, entendeu? Porque quanto trabalho, não tem argumento. Então, como desde sempre eu trabalhei, como desde sempre eu entreguei, eu não vou saber te dizer. Porque tem uma situação que é, primeiro, eu cheguei, tinha pouca gente. Isso facilitou muito. É verdade. Não nego, não. Eu falo assim, que sem desabonar o meu talento, que eu não posso, eu jamais posso desabonar o meu talento. É porque sou leonina, me acho pra caralho e eu sou foda mesmo. Mas sem desabonar o meu talento, eu tive uma parcela muito grande de sorte duas vezes. No stand-up e no podcast. Que foi pegar movimentos e iniciando. E isso, querendo ou não, me dá um cenário que hoje não tem mais. Quem me pergunta hoje, já me perguntam, como me perguntaram do stand-up, como eu faço? Eu falo, não sei. E eu não sei mesmo. Porque o cenário que eu peguei é outro. Lá em 2007... Olha, você quer comparar? Eu comecei em 2007, você tá começando em 2022. Como é que você chega no Danilo hoje e pede pra abrir o show dele? Que foi o que eu fiz? Outra coisa. Não tem como, porque ele deve receber 500 e-mails desse por dia. Me deixa abrir teu show, me deixa abrir teu show, me deixa abrir teu show, me deixa abrir teu show. Quando eu mandei, só tinha eu. Entendeu? Então, não tem como eu explicar. Óbvio, teve a parcela talento, mas teve uma parcela de sorte de pegar o hype ali, ó. É que eu... É que eu... É que eu...